Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Essa semana, acompanhando as eleições nos Estados Unidos, eu ouvi tanta asneira a respeito do sistema eleitoral dos Estados Unidos que eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. E mostrar os vínculos umbilicais desse sistema, nas suas origens, com o sistema escravocrata, com a escravidão que existia no interior dos Estados Unidos. Mas também questionar tanto as anedotas feitas no Brasil pelos trumpistas republicanos, quanto aquelas dos democratas, por assim dizer, defensores da democracia no modelo como é no Brasil e em vários outros países do mundo. Alguns de um lado falam, não, o sistema nos Estados Unidos é um sistema onde os Estados têm muito mais poder de voz, os Estados têm muito mais peso. Vejam, um Estado tão pequeno como Nevada pode definir as eleições nos Estados Unidos, a toda uma engenharia que existe no sistema eleitoral. Nós vamos ver em que pensaram os engenheiros do sistema eleitoral norte-americano, beleza? E do outro lado, não. Lá nos Estados Unidos, não é o voto popular que define, é o colégio eleitoral, os sistemas como o do Brasil e outros países da América Latina, da Europa, são muito melhores e blá, 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 blá. E, sobretudo, para explicar e fundamentar essas teses, surgiu aí uma asneia atrás da outra. Então, hoje nós vamos passar um pouco isso aqui a limpo, discutir o sistema eleitoral norte-americano, dando aqui algumas pitadas a respeito do sistema democrático que existe no capitalismo e seus limites. Então, gente, essa semana eu tirei para acompanhar aí mais de perto possível o processo eleitoral nos Estados Unidos e fiquei realmente impressionado com a quantidade de barbaridades ditas na imprensa brasileira inteira a respeito do processo eleitoral nos Estados Unidos. Todos eles se apegando a picuinhas formais, normalmente errando na explicação dessas picuinhas formais do sistema eleitoral norte-americano e, no fundo, para evitar discutir o verdadeiro conteúdo da coisa, que nós vamos discutir aqui ao final desse vídeo hoje, mostrar como, na verdade, esse complexo sistema eleitoral dos Estados Unidos está entrelaçado à escravidão que existiu nos Estados Unidos por cerca de 70 anos, 70, 80 anos, já de vigência do sistema democrático norte-americano. A complexidade desse sistema está entrelaçada à forma como se dava a exploração do trabalho nos Estados Unidos, que em alguns estados tinha a forma escrava, em outros não. E isso aqui é pano de fundo para um dos próximos vídeos que a gente vai lançar aqui no canal, que é mostrando aí a relação que existe entre o sistema democrático no capitalismo e a própria forma de sociedade capitalista. Um dos erros mais bizarros que tem das organizações hoje ditas de esquerda é isso. Eles separam a sociedade, a democracia, o sistema democrático capitalista da própria sociedade capitalista. É como se tivesse de um lado a democracia, do outro lado a economia capitalista, essa cisão, um mal outro bom. Mas não vou entrar, só vou comentar aqui o mínimo necessário a esse respeito para a gente entender o tema do vídeo de hoje, que é o sistema eleitoral nos Estados Unidos. Eu vou começar aqui para ficar mais claro, quem ainda não entendeu o sistema eleitoral dos Estados Unidos, nesse vídeo aqui vai ficar claro para todo mundo. E aí vai permitir ao final a gente discutir o verdadeiro conteúdo que está por trás disso. Tá bom? Então, nada melhor do que começar falando as bobagens de parte a parte. No Brasil, não necessariamente nos Estados Unidos, tá? A tendência nos Estados Unidos, já é feita há muito tempo, da maioria, tanto republicanos quanto democratas, tendem a defender o sistema eleitoral lá. Mas no Brasil a tendência é mais ou menos a seguinte. A turma que apoia o Donald Trump e os republicanos tendem a defender o sistema eleitoral. E a turma que apoia o Biden e os democratas aqui no Brasil tendem a criticar o sistema eleitoral. E claro que isso tem uma motivação imediata aí, o fato de que na última eleição a Hillary teve mais votos no total do país e perdeu a eleição. E nessa correu o risco de isso acontecer também. O Biden ter mais votos no total do país e perder a eleição, muito embora provavelmente isso não vai acontecer. O Biden certamente deve levar, apesar da judicialização aí que não vem ao caso. Mas então o argumento dos republicanos é o seguinte, tá? O argumento deles é o seguinte. O sistema dos Estados Unidos, na verdade, ele é muito melhor do que os outros sistemas eleitorais, ou a maioria dos outros sistemas eleitorais. Os mais radicais dizem que é melhor. Outros dizem que é mais adequado a realidade dos Estados Unidos. Porque ele dá mais força para os Estados, inclusive para os pequenos Estados. Então os pequenos Estados teriam mais peso, que aí são eles que acabariam definindo a eleição no final das contas, ou teriam maior poder de definição das eleições no final das contas. Então é até um sistema menos elitista. Porque Estados muito grandes, do ponto de vista populacional, evidentemente, como Califórnia, onde está Los Angeles, São Francisco, San Diego, ou Estado de Nova York, onde está Nova York, uma das maiores cidades do mundo, acabariam não tendo tanto peso assim para definir a eleição e privilegiariam Estados menores, como, sei lá, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Minnesota, Nebraska, Nevada e etc. Então o sistema seria, nesse sentido, mais democrático, porque seria menos elitista. Isso é uma tremenda, uma bobagem enorme, extraordinária, quase inacreditável. Então veja bem, gente, a questão não é essa. Nos Estados Unidos, a quantidade de delegados que vão ter cada estado é proporcional à sua população. Inclusive, guardem isso. Nós vamos voltar a esse tema lá na frente no vídeo. Não é proporcional ao total de eleitores. Não, é em relação ao total da população. Porque, evidentemente, uma coisa pode não coincidir com a outra. Mas guardem isso. Isso vai ser importante lá na frente. Mas, por enquanto, ficamos com isso. É proporcional à sua população. Então um estado como Los Angeles, que tem quase 10 vezes mais população do que Nevada, por exemplo, vai ter quase 10 vezes mais delegados do que Nevada. Los Angeles tem 55 delegados. Nevada tem 6. Então o cacete que Nevada tem mais peso nesse sistema eleitoral. Ele tem um peso proporcional à sua população. A variação de peso aí pode se dar por questão de arredondamento, pura e simples. Evidentemente, são delegados que vão compor um colégio eleitoral. Então você não vai ter como ter 6 delegados e meio. Ah, Nevada. Fizemos cálculo aqui. Deu 6,4 delegados. Então vai 6 delegados e mais 0,4. Não tem jeito de fazer isso. Então você vai ter que arredondar. Mas fora isso, o peso é proporcional. A confusão que acontece é que a especificidade do sistema dos Estados Unidos, por definição da maioria dos estados, dos 48, dos 50 estados que tem nos Estados Unidos, essa é a diferença. Quem ganhou a eleição naquele estado leva todos os delegados. E não proporcional à quantidade de votos que você teve. Então se um estado você teve 90% dos votos, quantos delegados vão para o candidato e teve 90% dos votos? Todos. Se você teve 51% dos votos, quantos delegados vão para o estado que teve 51%? O candidato que teve 51% dos votos? Todos os delegados. Essa é a especificidade. Não é maior peso dos pequenos estados. Então como o sistema funciona dessa forma, o que vai acontecer é que, por exemplo, ah, não é que não interessa a Califórnia, porque a Califórnia não tem tanto peso para definir as eleições dos Estados Unidos, não tem o cacete. Tira os delegados da Califórnia, para você ver se o Biden consegue eleger no melhor dos cenários. Evidentemente que não. A Califórnia tem 10 vezes mais peso do que a Nevada, por exemplo. Acontece que como lá na Califórnia, o Biden ganha disparado, tipo 70% dos votos, Então não interessa nem a Donald Trump, nem ao Joe Biden, gastar muito tempo em campanha eleitoral na Califórnia. Não porque ela pesa menos, mas porque lá já está decidido. Se o Trump tirasse de 70% para 60%, além de ser 70% para o Biden fosse 60%, daria na mesma. O Biden levaria todos os delegados. Quem ganhou a eleição no estado, leva todos os outros delegados. Então, em primeiro lugar é isso. Não tem diferença. A questão aí, evidentemente, é que pode ser que nos grandes estados, e nem sempre isso acontece, a eleição já esteja mais ou menos definida, porque um candidato está disparado na frente, aí eles vão brigar, vida ou morte, os estados onde eles têm chance de virar maioria. Que nem sempre é os pequenos, diga-se de passagem. Você vê, o estado que mais definiu as eleições nos Estados Unidos, nos últimos casos, foi a Flórida. A Flórida é o terceiro ou quarto maior estado do ponto de vista populacional dos Estados Unidos. Tem 29 delegados. Está atrás aí da Califórnia, Nova York e Texas, eu não sei, acho que não tem mais nenhum que está na frente. Um dos maiores estados. Foi quem definiu a maioria das eleições no último tempo. Por quê? Porque lá na Flórida, por que definiu nesse sentido? Porque a votação era muito dividida, quem conseguisse ficar na frente levava todos. Agora, o peso da Flórida é proporcional à sua população. Assim como o peso de Nevada é proporcional à sua população, e o da Flórida, portanto, é muito maior que a de Nevada. Então, isso é uma bobagem, tá? O estado de Nevada só pode definir a eleição porque a Califórnia já definiu para quem vai os delegados dela. Porque a Flórida já definiu para quem vai os delegados dela. Porque o Texas já definiu para quem vai os delegados do Texas. Então, menor peso para os estados pequenos, coisíssima nenhuma. O peso é proporcional. Tem dois estados pequenos que não mandam todos os delegados para o ganhador. E mandam delegados meio que proporcionalmente. Mas são estados muito pequenos, não vem ao caso aqui. Então, a especificidade lá é essa. Menos elitista, então, o cacete. É uma questão de doido esse negócio, né? Além de não ser menos elitista pela razão que a gente já falou, os maiores estados têm mais votos na proporção da sua população, é como se os pequenos estados fossem pobrezinhos. Lá só tem trabalhador pobrezinho, que não ganha nada, sofredor, e os ricos estão todos nos grandes estados, né? É como se lá em Nova Iorque, na Califórnia, só morasse o dono do Facebook, com a sua camada de executivos. É como se lá em Michigan só morasse o dono da Ford, da General Motors, com seus executivos. Não, que loucura é essa? Os pequenos estados, você tem uma camada, que nós podemos chamar de elite, de proprietários, de ricaços, de uma maioria de pessoas com condições de vida, pobre mais ou menos, mediana, como nos grandes estados. Desde quando ser pequeno significa ser... ser maior significa ser mais elitista, ser menor, ser menos elitista, eles não têm pé nem cabeça. Não têm pé nem cabeça. Por outro lado, as coisas ditas pelo outro lado, no Brasil, pelos críticos do sistema eleitoral e pelos democratas, normalmente são igualmente bobagem. A maior confusão que foi plantada, foi repetida da mídia aqui no Brasil várias vezes, é tipo assim, a eleição dos Estados Unidos é indireta, então quem define não é quem votou, são os delegados, né? É como se lá na Flórida as pessoas votaram a maioria no Trump, e aí os delegados da Flórida vão lá no colégio e votam em quem eles quiserem. Pode ser que todos os delegados da Flórida votem tudo no Biden. Então, tanto faz, isso é uma bobagem, tá? Na verdade, o colégio eleitoral nos Estados Unidos existe por outra razão. É uma mera encenação. É uma mera encenação. Como é que funciona? Ganhou na Flórida o Donald Trump, os 29 delegados vão para o Trump. Então, o próprio Partido Republicano vai indicar os 29 delegados que vão lá no colégio, todos, votar no Trump. Então, por que vão todos votar no Trump? Porque na eleição da Flórida o Trump ganhou o Dubai. Se fosse o contrário, os democratas iriam indicar e iriam lá todos votar nos democratas. Ainda que formalmente exista a possibilidade dos delegados votarem algo diferente do que o Estado determinou, isso nunca acontece, tá? Raríssimo. Então, o colégio eleitoral é uma mera encenação. A reunião do colégio eleitoral é uma mera encenação. Já está pré-determinado o que vai acontecer lá. Tanto é que está todo mundo de olho nas eleições agora dos Estados Unidos e não no colégio que vai acontecer daqui a um mês ou mais do que isso porque as eleições não sabem até quando elas vão se arrastar. Então, por que pode lá você ganhar no voto popular no sentido de você ganhar, ter mais votos no país inteiro e ainda assim não levar a eleição? Não é porque o colégio definiu algo diferente do que foi a votação. É porque a votação é por Estado e todos os votos vão para aquele candidato que teve a maioria de votos. Um candidato pode, nos Estados que ele venceu, ganhar por margem apertada. E o outro candidato, nos Estados que ele venceu, pode ganhar com a margem larga. E vai ter o mesmo número de votos no colégio eleitoral, como eu falei. Se 100% dos votos da Califórnia for para o Biden, ele leva todos os delegados. Se 51% for para o Biden, ele também leva 100% dos delegados. Então, é por causa disso que no cômputo geral do país pode acontecer de um candidato ter menos votos no cômputo geral do país e ganhar no colégio. Não é porque o colégio definiu segundo a sua própria cabeça. É porque, como os votos do colégio e do Estado vão todos para o vencedor, essas margens variam de Estado para Estado. Então, quando você soma tudo, o número pode dar algo diferente. Não é um argumento dos melhores. Porque, como o sistema todo funciona com relação aos delegados que o Estado elege, a votação geral do país é uma variável meio imprecisa. Pelo seguinte, por exemplo, como eu falei, se fosse voto, voto a voto, voto direto, o Trump iria, por exemplo, jogar muita grana lá na Califórnia, porque aí, se ele ganhasse 3%, que seja, diminuísse a diferença 3%, isso ia fazer diferença na votação nacional geral. Como isso não acontece, ele não vai perder um segundo na Califórnia. Ali já é do Biden, eu vou para os Estados onde eu tenho chance de virar. Então, não é também totalmente verdade que essa votação total que você tem aí depois, pegando voto a voto do país, ela expressa, de fato, o resultado eleitoral, inclusive do ponto de vista do eleitor. O cara mora lá na Califórnia, ele fala, ah, eu não vou votar porque aqui o Biden já ganhou. O percentual, inclusive, de participação, ele tende a ser maior nos Estados onde a coisa está mais dividida. Então, é bobagem de lado a lado. Mas aí todos podem se perguntar, mas caramba, por que eles inventaram esse sistema? Por que não fazem igual no Brasil? Por que eles criaram essa engenharia? Se não é, como eu falei, para aumentar peso dos Estados pequenos, porque o peso é proporcional, por que essa coisa surgiu? E não é o sistema mais tradicional de voto a voto como tem na maioria dos países? Por razão muito simples. Quando o Estado teve a independência dos Estados Unidos, eram 13 colônias que se tornaram independentes. Poderia ter dado origem até a 13 países independentes, mas elas conseguiram se unificar. E um dos problemas que você tinha, e um dos pepinos que você tinha, é que boa parte dos Estados do Sul, você tinha escravidão. Uma parte gigante da população era escravo. Enquanto o Norte, não. Então, como escravo, evidentemente, não vota. Escravo não é uma pessoa. Porque o que é pessoa? Veja, isso é importantíssimo. Eu vou falar sobre isso aqui no vídeo Capitalismo e Democracia. Pessoa tem uma sinucação jurídica. Significa que você dispõe sobre você mesmo. Significa que você é proprietário de você mesmo. Uma escravo, o escravo, ele não dispõe sobre si mesmo. Ele é propriedade de alguém. Então, ele não tem, evidentemente, direito político nenhum. Direito nenhum na esfera pública. Porque ele é a propriedade de uma pessoa. E ele próprio não tem pessoa jurídica. Ele não é uma pessoa. Então, qual era o problema que você tinha? Os Estados do Sul, como a parte grande da população era escravo, não podiam votar. Os Estados do Norte, embora boa parte fossem escravos modernos, trabalhadores acelariados, mas trabalhador acelariado, essa é uma condição do capitalismo. Por isso que o capitalismo permite um sistema democrático, a liberdade formal em cima. O conteúdo, não. O conteúdo não é muito diferente das outras sociedades do passado, com alguns parênteses. A exploração da mesma forma, a exploração do trabalho de uma pessoa sobre o do outro, a acumulação de fortunas e riquezas enormes de uma pequena fração da população sobre a enorme maioria. No entanto, isso se dá através da compra e venda da força de trabalho, onde você, como pessoa que dispõe sobre si mesmo, vende a sua força de trabalho no mercado. Escravidão, não. Você está atrelado a um senhor do qual você é propriedade dele. Então, em um contexto como esse, evidentemente, um escravo não pode participar da esfera pública, não tem direito a voto nem nada. Então, os estados do sul, quando se fizesse, por exemplo, uma eleição para o presidente dos Estados Unidos, unificando as 13 colônias, eles teriam muito menos peso eleitoral, porque enquanto os escravos modernos, os trabalhadores assalariados no norte poderiam votar, no sul, não. Então, o norte teria muito mais votos que o sul. Percebe o problema? O tamanho do problema? A questão toda se dá com a unificação de 13 estados, que depois se transformaram em 50, com a expansão pro oeste dos Estados Unidos, que é outro processo bizarro. Eu falo algumas coisas no vídeo Mortos do Capitalismo aqui no canal. Então, você tinha um pepino gigante. Esse pepino era... O norte teria, proporcionalmente à população, muito mais votos que o sul, porque no sul nenhum escravo poderia votar. Então, como é que eles definiram isso? Com o colégio eleitoral. É curioso, inclusive. Eles não computaram, no cálculo da população do escravo, cada indivíduo escravo como sendo uma pessoa, nesse cálculo da população aí. Mas como sendo 3 quintos de gente. Foi assim mesmo que eles resolveram o problema. Então, se aqui tiver 5 milhões de escravos, naquele estado, é um número hipotético aqui, viu gente? Só pra gente entender. As populações naquela época eram bem menores. Então, se você tiver aqui 5 milhões de escravos, isso vai contar como 3 milhões de pessoas na população. Como 3 milhões de habitantes a mais. Então, é isso. Então, eu vou contar ele com 3 quintos de gente. Foi assim que foi feito. Aí, isso satisfeia os estados do sul, porque essa proporção de 3 quintos permitia tornar as populações do estado do sul proporcionalmente tão grande ou até maior que os estados do norte. Então, era definida pelo colégio eleitoral. Não que o escravo iria votar, tá? Não é que o voto do escravo valia 3 quintos do voto do outra pessoa. Porque o escravo não pode votar de jeito nenhum. Não é considerado pessoa. Não é pessoa jurídica. Só que pra definir a quantidade de delegados que o estado tem, você considera o escravo como sendo parte da população. Como valendo 3 quintos de uma pessoa, 3 quintos de gente pro cálculo da população. E, com isso, eleva a população dos estados do sul, aumenta a quantidade de delegados dos estados do sul, e permitindo, inclusive, que até a abolição da escravidão nos Estados Unidos, você teve 15 presidentes. Desses, 9 eram do sul, todos os senhores de escravo. A enorme maioria. Você teve 6 do norte. E desses 6, 3 se diziam contra a escravidão, mas não moveram um dedo com relação a isso. Ia dar problema, deixa do jeito que está. Graças a esse mecanismo do colégio eleitoral, que permitiu que os estados escravagistas do sul tivessem um peso eleitoral mais ou menos proporcional à sua população, de maneiras a eles terem força política compatível ao norte, onde os trabalhadores assalariados votavam. E os trabalhadores assalariados votavam e teria um peso político maior que o sul. Então, esse foi o motivo do surgimento do colégio eleitoral. Evidentemente que, depois disso, o sistema se tornou tradicional, começou a ser repetido, se consolidou. Os estados pequenos até gostam mesmo, não porque o peso proporcional deles seja o maior, o peso proporcional deles é o mesmo. Mas pode acontecer dos grandes estados já definirem os seus votos, a coisa ficar meio dividida. E aí, como todos os delegados do pequeno estado vão para o candidato que venceu lá dentro, eles têm mais chance de, cronologicamente, não na proporção, ter mais visibilidade, ter mais peso na definição da eleição. Mas não porque o peso dos votos do estado é maior, mas porque o dos grandes já ficou definido. Quando isso acontece? O que a gente viu não é a maioria dos casos. A Flórida, que é um grande estado, foi quem definiu a maioria das últimas eleições. Então, é essa a razão pela qual o sistema foi feito dessa forma. Como você tinha ali uma relação de produção que era escravocrata, não dava para aplicar de maneira direta os mecanismos formais que o capitalismo permite, que é esse da democracia formal, que todo mundo pode formalmente definir. Eu tenho o poder de votar igual o dono do Facebook. Essa que é a loucura. Embora o cara do Facebook tenha um milhão de vezes mais poder de influenciar qualquer coisa do que eu, porque a democracia do capitalismo abstrai o conteúdo, só leva em conta essa cação da forma, não apenas por ser o dono do Facebook, mas o capital que essa coisa gira. Vocês imaginem, né? Nem preciso entrar aqui em detalhes. Vou falar no outro vídeo que eu anunciei que vai ser realizado. Então, o motivo central foi esse. Por isso que esse sistema surgiu. Foi de maneiras adequar o sul escravagista. De maneiras aumentar o peso político do sul escravagista, mesmo mantendo a escravidão e a ausência total de direito para qualquer escravo. E ainda assim, os caras não tiveram sequer coragem de fazer o cálculo da população dos estados do sul, considerando os escravos, contando como sendo um indivíduo que compõe a população como outro qualquer. Até para fazer esse ajuste, eles consideraram eles como 3 quintos de um indivíduo para o cálculo da população. Essa é a razão pela qual esse sistema eleitoral surgiu. E eu morro de rir quando eu ver essa portagem. As pessoas falam que é uma engenharia que foi criada pensando nos pequenos estados, na conformação geral da coisa, e ficam caladinhos com relação à origem real desse processo nos Estados Unidos. Tá jóia? Afora isso, outros aspectos formais que advêm da democracia no sistema capitalista como geral, eu vou discutir no próximo vídeo, como eu falei. Então é isso. Qualquer dúvida, se ainda ficou dúvida do funcionamento do sistema eleitoral norte-americano, deixem nos comentários aí embaixo. Eu vou fazer um esforço para responder todas as dúvidas desse vídeo, tá bom? Vou fazer uma dúvida para respondê-las. Então lá, não tem peso maior para pequeno estado, coisíssima nenhuma. O peso é proporcional à população. Esse sistema surgiu com o elemento população e não com o elemento eleitor, porque era para compensar o peso dos estados do sul com a grande parte da população escrava, ainda assim contando os escravos menos, numa proporção menor que as outras pessoas, como eu falei. Então é mentira essa questão do peso dos pequenos estados. A ideia de que os escravos, de que os escravos dos países, os estados pequenos, são menos elitistas, não tem nem pé nem cabeça, divisão e desigualdade interna ao estado se dá independente do tamanho dele, pode até ser maior no estado pequeno. Esses argumentos não tem pé nem cabeça. A mesma coisa as coisas que os democratas, no Brasil, os defensores críticos do sistema eleitoral, que é uma apologia a um sistema formal democrático geral, também falam várias vezes, são factualmente erradas, como se o delegado fosse lá no colégio e tomar a decisão que ele quer. O problema da democracia no capitalismo não é formal, do ponto de vista do melhor sistema democrático. O problema da democracia no capitalismo é o próprio sistema capitalista e a limitação da democracia que ele exige. E é isso que eu vou discutir no vídeo que eu já anunciei aqui no canal. Então é isso. Não esqueça aí de divulgar o material, compartilhar, dar o like, fazer comentários, nos seguir nas redes sociais, está tudo aí na descrição. abrimos o Apoie-se no canal também, mais detalhes, tem um vídeo falando isso, tudo na descrição aqui embaixo. Tá jóia? Um abraço, até o próximo vídeo.